Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, aqui no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como converter aí o seu jogo de PlayStation 1 que você baixou. Então você baixou o jogo no formato ISO, e aí vou mostrar como converter para os formatos BIM e CUI. Então, pra quem não sabe, os jogos que vinham em DVD, eles têm como padrão o formato .iso, na hora que você passa para o computador. E os jogos que vinham em um CD, como é o caso do PlayStation 1, do Sega Saturn, do Sega CD, entre outros, eles não vinham no formato .iso, na hora que você passava para o computador. Eles tinham ali o formato .BIM e .CUI, sendo o formato .BIM responsável por manter os dados do jogo, e o formato .CUI basicamente para redirecionar o console para os arquivos do jogo, beleza? Então você baixou um arquivo .iso, deseja gravar no CD, deseja usar no emulador, no seu PlayStation 3, enfim, qualquer emulador que você tem. E pra isso, apesar deles terem, na grande maioria, suporte a arquivos .iso, eu acho sempre melhor manter a originalidade, né? Então vamos converter aqui para dois arquivos .BIM e .CUI. Pessoal, primeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer é ativar aqui para mostrar as extensões dos arquivos. Então aqui no caso é um arquivo .iso, beleza? Pode ser que em alguns computadores o nome do arquivo esteja dessa forma, sendo apenas o nome, não tem o ponto nem a extensão depois. Então nós precisamos ativar essa extensão. Aqui é o seguinte, se você tem o Windows 11, vem aqui em cima em visualizar, mostrar, e bem aqui tem extensões de nomes de arquivos. Então assim que você ativa, veja só, apareceu a extensão bem aqui. Mas se você tem o Windows 10 para trás, o Windows 10, o Windows 8, o Windows 7, você deve ativar de outra forma. Então aqui em cima, que no caso do Windows 11, é os três pontinhos, mas você deve buscar por opções, por opções de pasta, ou coisa assim. Então eu clico aqui, venho em opções e vai abrir essa janela, opções de pasta. Aqui nessa janela, então, eu venho em modo de exibição e aí vou descendo até encontrar aqui, ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Então, ela estava marcada, então nós vamos desmarcar, clico em aplicar, ok. Então veja só, a extensão apareceu bem aqui. Então dessa forma, nós podemos mudar a extensão também na hora de renomear o jogo. Bom pessoal, se o jogo já está em .iso, já facilita bastante o processo. Por quê? O que eu vou fazer? Eu clico nele e aperto F2, ou então clico duas vezes para renomear, né? E aí, eu simplesmente vou apagar .iso e vou mudar para .bin. Então, dou Enter, vai perguntar se eu desejo alterar a extensão, eu clico em sim. E aí, beleza, então aqui agora eu já vou ter o meu jogo com extensão .bin. E basicamente não vai ter muita diferença ali não, tá? Você vai conseguir fazer isso tranquilamente. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Precisamos gerar o arquivo .cu. O arquivo .cu nada mais é do que uma sequência de texto. Então eu vou vir aqui e vou simplesmente criar um novo arquivo do bloco de notas. Então tá aqui, documento de texto. Vou deixar desta forma. O nome dele eu já posso adiantar aqui e pegar exatamente o nome do meu arquivo .bin. Eu gosto sempre de colocar o mesmo nome nos dois, tá? Então eu vou só colar aqui, beleza. E aí o seguinte, vocês vão abrir exatamente esse site aqui, que chama psx.cuimaker. Então aqui ele vai gerar automaticamente o arquivo .cu que está faltando para o seu emulador de Playstation 1 reconhecer aí os arquivos .bin do jogo, né? Ou o arquivo .bin. Então veja só, aqui nós temos essa caixa cinza, eu devo soltar o meu arquivo .bin bem aqui. Então aí coloquei aqui, dividi a tela. Eu pego o meu arquivo .bin, vou simplesmente arrastar e vou soltar aqui dentro dessa caixa cinza. E aí veja só, a única coisa que ele fez foi gerar esse texto aqui. Então o que eu faço? Eu venho, dou um Ctrl C nesse texto e vou colar exatamente aqui dentro desse arquivo do bloco de notas que nós criamos. Então eu vou abri-lo aqui e veja só, a única coisa que eu vou fazer vai ser dar aqui um Ctrl V. Então adicionei esse texto aqui. Logo em seguida então eu venho o arquivo salvar e aí já posso fechar, beleza? Então pronto, nosso arquivo .cu está criado. A única coisa que eu preciso fazer agora é exatamente renomear aqui também, tirar o txt e colocar .cu exatamente desta forma. Vai perguntar se eu desejo alterar novamente, eu clico em sim. Então beleza, o jogo de Playstation 1 já está pronto para rodar ali no seu emulador, no seu console e também para gravar ali no seu CD para rodar no próprio console, beleza? Pessoal, apenas uma dica. Às vezes quando você baixa um jogo ou quando você pega um jogo com alguém, enfim, pode ser que você deseja alterar esse nome aqui. Porque sim, tem nome aqui do arquivo .bin, .cu que está completamente zoado, diferente e tudo mais. Então eu desejo mudar esse nome. Aí eu venho aqui, renomeio o arquivo e tudo mais. Então aqui, por exemplo, eu quero colocar Gran Turismo 2. Vamos supor, eu devo vir aqui dentro do arquivo .cu, abrir e aí devo mudar o nome aqui do arquivo aqui dentro também. Então repare, bem aqui entre aspas nós temos o nome do arquivo, beleza? Então aqui, se você desejar renomear o nome ali do seu arquivo .bin para qualquer coisa, você deve entrar aqui no arquivo .cu e renomear também. Porque aí isso vai evitar erros quando você for jogar, quando você for gravar no disco e tudo mais, beleza? Então se você desejar mudar o nome, apenas faça dessa forma. Eu não vou salvar aqui, foi apenas um exemplo, né? E pronto, então aqui agora nosso jogo já está pronto. E aí vou apenas fazer um teste no emulador rapidinho. Eu gosto de usar o PSX, até hoje não me adaptei com outro. Vou só inserir uma imagem aqui, vamos lá, Gran Turismo. E aí na hora de abrir com o emulador, eu vou abrir o arquivo .cu, apenas para verificar que está tudo certo. Então vamos apenas aguardar, né? Está aí, e veja só, já identificou o arquivo, está tudo certo com ele. A única coisa que não está certa é que era para ser um jogo traduzido, um jogo em português, e aqui ele não está em português. Mas vocês podem ver, o jogo está funcionando perfeitamente no emulador, beleza? Bom pessoal, então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. A intenção era fazer um vídeo rápido aqui, beleza? Então não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. Qualquer dúvida, comentem. Em breve vou fazer um vídeo também mostrando como converter o seu jogo dos arquivos .cu para ISO. Acho que vai ser interessante fazer também. E se você gosta do meu conteúdo, cogite se tornar um membro aqui do canal. Dessa forma você apoia o meu trabalho e tem benefícios exclusivos, beleza? Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e valeu!